Tá muito gostado aqui, né? Ok? Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra ver o meu feed spinner. Ele é super rápido. Olha aí, ó. Gente, é demais ele. E hoje eu vou aqui pra ensinar algumas manobras pra vocês. A primeira manobra é muito fácil, essa daqui, ó. Você vai rodar e tem muita paciente pra fazer isso. Ah! Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like. Acompanha o vídeo aí. Também, a meta de like hoje nesse vídeo é 200 mil likes. Quero ver caprichar nesse vídeo porque vocês são sinistros. Bacanas também. Então, bora lá. Bora lá. A primeira manobra é essa que ela lá, né? Que eu acabei de mostrar. A outra manobra é um pouco difícil. Um pouco difícil. fazer isso. 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 E isso, as nossas. Essa é a outra manobra. Deixa eu ver a próxima. Espera aí. A próxima manobra é... Essa é o meu joelho. Próxima Na boca Na boca Próxima No nariz A nariz é muito fácil Não, a nariz é muito fácil É muito difícil Gente, vocês não viram conseguir Próxima Um pouco Meu Deus Essa daqui Essa Meu Deus Esqueci de uma O dedão do pé Eu faço assim Olha Peraí O dedão do pé Eu consigo Aqui Vai Você não viu? Não Você não viu? Você viu? gente já deixa o seu like tchau até o próximo vídeo tchau